Fala meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer para vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido Vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o Vidente revelou. Roda aí. Tudo bem contigo, menina? Maria Dantas, ô Maria, Decília, Decília Batista, Patrícia Pinheiro, Marli Rodrigues, ô Vanda Ferreira, tudo bem contigo, Vanda? Sandra, Leia Santos, Gelmi, Mendes, Luciene, Blumenau, Sandra Catarina, um abraço para vocês aí de Blumenau, um abraço para vocês aí de Blumenau. Gilson Barros, meu querido, Tereza Cristina, Sica, Sica Guedes, tudo bem? Jane Lobo, querido, ô Jane, tudo bem contigo? Lori, Simone, Silva, Sandra, ô meu Deus do céu, muito obrigado, bom dia, bom dia, bom dia para você que está no Japão. Boa noite para você que está no Brasil, aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil. Ô Maria Dantas, tudo bem contigo, Maria? Maria, 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 vamos tomar um banho, Maria, que faz bem para a saúde, Pioienta, Cabeçuda, Jacira Salines, tudo bem? Eu trato meus clientes com carinho, gente, com muito amor, sabe? Eu tenho um amor com esse cliente meu, que é uma beleza, viu? Divina! E o banhozinho já tomou hoje? Ainda não? Vamos tomar banho, menina, faz bem para a saúde? A Célia Pereira disse que vai tomar o dela ainda hoje. Vamos! Esse é o oitavo dia, não tem problema, banhozinho, é... Eu acho que tem gente que economiza, né? Economiza água. Aqui na casa do meu sobrinho, aqui em Cambé, aqui na Rua Caigantes, aliás, hoje eu estou aqui para poder receber... Hoje nós recebemos aqui alguns alimentos, algumas cestas, aqui na Rua Caigantes. E aí até falo com você, você de qualquer lugar do Brasil, se quer nos ajudar, ajudar as pessoas. Eu sou a Priscila Andréotti, minha querida, minha linda, tudo bem? Ela é do Rio Grande do Sul, um abraço para você, Priscilinha. Então, a Leori está aqui, rapaz, está rindo, está rindo, é... Banho que é bom, nada. Tomou-se, tomou? Raimunda? Oh, Raimundão, tudo bem? A Raimunda, Raimundona, cadê? A Raimunda Gonçalves está aqui, estou escutando, de João Pessoa, Paraíba. Oh, meu Deus do céu! Oh, Raimundona, tudo bem contigo, menina? Isso, rapaz, isso tem uma língua... Ai! Eu não gosto de fazer fofoca. Essa Raimunda, me contaram para mim, que ela pega um caderninho desse aqui, de estudante, parece que ela estava estudando em maior braço. Mentira, não estuda, não. Isso não sabe nem fazer o beabá. E eu fiquei sabendo que a Raimunda pega uma caneta e ela fica contando, sentada, põe um banquinho na porta da casa dela, põe aquele saião lá no pé e senta no banquinho e fica lá escrevendo. É a dona Zé, acabou de passar aqui na minha casa, na frente da minha casa, na rua. A dona Zé está com o chinelo amarelo e preto. Aí depois, vê o Sebastião. Ela coloca, o senhor Sebastião está banguelo, sem dentadura, está passando na minha rua. Aí vem lá a dona Severina. Oi! Vou colocar aqui. A dona Severina, a mulher fofoqueira do bairro, está aqui. A Maria Aparecida. Aqui ela fica com todos os homens casados do bairro. Você não me engana não, Raimunda. Raimunda, dona, Raimunda. Isso é brabo, gente. Essa Raimunda é braba. Uh, meu Deus do céu. Isso parece macho. Isso é brabo que isso é o trem. Essa Raimunda, eu não ia falar não, mas o povo quer que eu fale, eu falo. Essa mulher tem bigode. Tem. Ah, é mais homem do que a Carlinha Vidente. Tem. Isso aí, desce o braço na orelha, no meio da rua, dando risada. Isso é uma... Nossa, senhor. Eu não gosto de fazer de fofoca de pessoas que é minha fã. Eu odeio fofoca. Se tem um cara que não gosta de fofoca, eu sou eu, Raimunda. O pessoal fala, Carlinha, dona Raimunda, lá da Paraíba. O nome dela é Raimunda Gonçalves. Atenção, povo aí da Paraíba. Atenção, povo lindo, mas da Paraíba. Logo, logo, vou baixar na Paraíba. Ah, mas eu vou. Vou baixar na Paraíba. Mandar um recado para a Raimunda Gonçalves, gente. A Raimundona, toma cuidado. Ela é pior do que a Radá, viu? Marca todo mundo que passa na rua. Está entendendo? E se a pessoa achar ruim, ela mete o braço. É. E quando a pessoa acha ruim, se é mulher, ela fala assim, vai tomar no seu chibi, o som daqui. Ela fala desse dia, essa Raimunda. Briguenta. Peçonhenta. Isso aí é pior do que a Carrapato. Dona Raimunda. Parece que comeu o marimboa desse trem. Pior e entra. Ah, divina Ana, tudo bem? Ela diz, tomei. A divina tomou banho? É, a divina cheirosa, 24 horas. É, divina Ana, vai. A Maia, a Maia Lima, ela diz, ah, tá de luto. Não sei quem morreu na família dela, mas tá de luto. A divina. Marlene Mendonça, Marlene, minha querida, tudo bem? A Zelita, ô, Zelita Nunes. A Zelita pergunta pra mim o quê, tá vendo? A Rosa tá aqui. A Rosa Gabia. Boa noite, Carlinhos. Hoje, meu nível, minha aposentadoria sai esse ano. Hoje é aniversário dela, rapaz. Feliz aniversário pra você, Rosa Gabia. Gabia. 2B. Que Deus abençoe você muitos anos de vida. E a aposentadoria sai desse final de ano pro ano que vem. Não sai. 100% não sai esse ano. A Zelita Nunes. Zelita Maria de Jesus Pinto. Não tem Pinto não, Carlinhos, nem Jesus. Oi, tô escutando aqui em Cícero. Dantas, Bahia. Fala comigo. Pode fazer uma fofoca de mim? Pode. E o banho? Três semanas sem tomar banho. Essa Zelita, pra você ter uma ideia, no lugar que ela chega, não fica pernilongo. Atenção, gente. Se vocês querem saber o melhor remédio, melhor do que isso, pra matar pernilongo, ó. Zelita. Zelita, se tiver por aí, a empresa de matar pernilongo, se passar perto dela, eles engarrafam o cheirinho dela e já sai soltando. Não fica um pernilongo. Cai tudo. Na cara dessa mulher, velho, eles matam porco, matam boi, matam tudo isso que eles fazem. Peixe, pendura lá, não tem mosquito que posa. Ela dá aqui a duas voltas, assim, ó. Ela rodeia por cima daqueles negócios, da carne seca. Não fica um, morre tudo. Pioienta, te amo, viu? Obrigado pelo carinho, tá? Eu amo essas mulheradas. Vocês já fazem da minha vida, suas pioientas. Eu gosto de vocês, porque eu gosto de brincar com vocês. O Alex. A Jean Ferreira tá aqui. Minha querida Jean Ferreira, mulher da cabeça grande. A Jean Ferreira, gente. Uma das maiores escritoras que tem lá em Fortaleza. Atenção, Brasil. Atenção, Paulo Oliveira aí. Atenção, Paulo Oliveira. Chama a Jean Ferreira aí num programa de rádio aí. E pergunta a ela sobre os livros que ela tem. Ela é poeteira. Não, como é que é o nome que fala? Não é poeteira, não. A Patrícia Pinheiro, ela diz que está escutando lá na Itália. Ô, Patrícia. Sua pioienta. Ó, Carlinho Vidente tá fazendo, tá pegando ajuda pra comprar cobertor, viu? Pra mandar pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Já arrecadamos cobertor. Ó, já arrecadamos bastante colchão. Tá? Bastante colchão e cobertores. Pra nós mandar lá pro Rio Grande do Sul. Agora tá sendo mais o frio, né? Porque o frio vai vir com gosto aí. E tem muita gente que não tem nem pra onde ir. Não tem casa, não tem mais nada. E a gente vai ajudar bastante, viu? E quero mandar um abraço. Patrícia, se quiser ajudar a gente, tamo junto, viu, filha? A Jean Ferreira, pra quem não conhece essa menina, ela... Eu vou contar pra vocês. Vocês conhecem o Sete Anão? Hum? Bem pequenininha. Uma cabeça dessa manhã, essa minha querida Jean Ferreira. É um amor de pessoa. Essa menina, quando eu estava doente, foi uma das pessoas que mais me ajudou. Quando eu estava doente, internado. E ajudou muito a família, sabe? Eu entrei numa situação muito difícil. Aliás, difícil entrar todo dia. Mas hoje ainda, a gente consegue ainda dar os pulos ali, um pulo aqui. Mas, na minha... Quando eu fiquei sem quase cheio de entubado, só pra vocês terem uma ideia, mais de dois anos aí, sem poder trabalhar direito. Todo mundo sabe disso. E muita gente me ajudou. Jean Ferreira foi uma das pessoas que mais me ajudou. Então, eu tenho um carinho especial por essa menina aqui. Tamanho de Fortaleza. Tá? Que Deus abençoe você, Jean Ferreira. Pode me ligar amanhã, a partir das oito da manhã, que eu te atendo, sua pia orienta cabeçuda. E Carlinho Vidente continua enjaulado. Terezinha, ô Terezinha, tudo bem contigo, Terezinha? A Terezinha, a última vez que eu vi ela, ela falou assim, Carlinho, eu cortei meu cabelo. Adivinha por quê? Meu cabelo está bem curtinho. E eu falei, na mosca, eu já conheço. Você já conhece a pessoa que tem esses negócios, que carrega parceria? Você quer saber, uma criança que carrega parceiro, é quando a mãe não gosta de pentear a cabelo do filho. Aí a mãe vai deixar, vai vir naquela paçoca, vai vir naquela paçoca, e a criança vai para o colégio. Aí chega lá, acha outra criança, que tem um monte de parceiro na cabeça. Aí aqueles parceiros pulam para o cabelo da criança, passam para o cabelo da mãe, e vai dividindo para a tia, e assim vai indo. Eu tenho uma filha por nome de Pitch, e outra de Patrícia. A última vez que a Pitch, falar em Pitch, não vou brincar com ela hoje não. A Priscila, para quem não sabe, gente, ela esses dias, sei que ela não vai gostar, mas eu vou falar aqui mesmo. Tá? E não sei, todo mundo sabe que ela está grávida, né? E parece que desceu, que essa semana ela perdeu 295 litros de água e meio. Tá? Parece que depois de quatro meses, ela está com quase cinco meses de gravidez, ela perdeu 295 litros de água. É mentira? Não. O marido dela acordou de madrugada com o quarto inundando. Foi. Inundando. E aí ele levantou quase se afogando, pegou o filho dele, que tem um cabeção desse tamanho, pequenininho, cabeçudo que nem ele. O filho mais velho dele, que é meu neto, que é meu maravilhoso, meus netos. Um só corre, um só corre, um só corre, um só corre, irmã. Correr, correr, correr. Aí eles pensaram, meu Deus, onde nós está? Será que o tsunami está chegando por aqui? Não. Era minha filha que estava perdendo água. Perdeu 295 litros e meio... 299 litros e 400 gramas de água. E aí o que eles fizeram? Meu gênero pegou minha filha para o braço, assim, no alto, que ele é fortão. Pegou lá no alto, carregando para fora. O meu neto só correndo, outro netinho. Eu não me toco, não me chame, não tire o sarro de mim. Pegou minha filha no braço, pôs ela para fora e aquele aguaceiro e a piscina. Já tinha ido lá na piscina a casa deles, lá em Apucarana. Foi isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, foi que tanta água que saiu da minha filha, inclusive ela ficou internada. Chegou em casa de ontem para hoje, sabe? Ficou internada, conseguiu levar minha filha ainda sem sangue, sem viva ainda, né? Mesmo bebendo tanta água que aquele aguaceiro danado, meu gênero, nadando, nada que isso é uma beleza. Parece uns 500 quilos que ele pesa. Nadando, que nem machado sem cabo, empurrando minha filha para fora. A pite, grávida, perdendo água que isso é o trem. Uma abraçada que o meu neto deu e inundou aonde? Cambira. Cambira, gente, é uma cidadezinha pequenininha que tem perto de Apucarana. É uma cidade pequenininha, lá na terra do ratinho. É, Cambira. Inundou Cambira e aí o prefeito teve que chamar bombeiro para poder desaguar aquele aguaceiro todo. Porque minha filha, ela é de Apucarana, mas tanta água que quando eles foram inventados e saírem de dentro da casa, aquele aguaceiro foi acompanhando e minha filha, minha filha agoniada, não tinha nem ônibus, ônibus, tudo inundado. Aí perguntaram, mas o que diabo está acontecendo? Estourou alguma represa? Não, está saindo da barriga da filha do Vidente Carlinho. 295... A última medição que teve lá, o pessoal do Ibama foi lá medir, foi 295 litros de água por minuto, segundo eu fiquei sabendo. E isso mesmo, 295, 299 litros de água e um quarto de água. Uma parte, fui acompanhando o meu genro, que ele é gordão, fortão, pesa uns 500 quilos. Conforme eu batia o braço assim, aquela água jogando, batendo nas portas, ia geladeira para fora, foi o sofá, foi tudo. Hoje, na casa da minha filha Pit, estava o pessoal lá fazendo campanha para poder conseguir colchão, para conseguir comida, conseguir outro fogão, que a água levou embora. Cambira, a água que foi tirada da minha filha, passava dois metros de alto nas cais de Cambira. Isso é coisa de 60 quilômetros de Apucarana até Cambira. E eu não... Vocês estão brincando, né? Isso. Vocês só falam, só ficam brincadeira, falam coisa séria. Levou minha filha para lá, para Maringá. Maringá. Chegou lá, o médico olhou para minha filha, porque ela sem maquiagem é uma pessoa, é uma coisa. Com maquiagem, é uma rainha. É uma rainha. O médico viu aquele negócio com a cara riscada, parecendo a Avenida Paulista, aqueles riscão assim, ó. O médico pegou e falou, essa moça está vindo de onde? De outro planeta. Colocaram numa maca lá e cobriu o rosto dela, porque assusta. Assusta? Vocês pensam que é brincadeira? Assusta a minha filha. Ana Paula, querida, lá de Portugal. Beijinho para você também, minha lindona. Aí, gente, vai escutando. Cobriu o rosto da minha filha lá na Santa Casa, de Londrina, de Maringá. Cobriu o rosto dela e foi cuidar daquele negócio. Ainda tinha uns 200 litros de água, tiraram, e aí agora está de repouso. Respouso total, para quem não sabe, ela está de repouso total. Deitada com a perna para cima assim, colocaram, marraram a perna da casa assim, para não sair mais água. E também desse jeito, graças a Deus, minha filha agora está salva. E colocaram um arroia na boca dela, um sabu na boca dela. Entendeu? E aí, graças a Deus, minha filha está boa. Minha filha Pitty está boa, já está em Apucarana. Os vizinhos já foram lá limpar tudo aquela água seca que estava lá, jogaram para o fundo. Para as casas do lado lá, para os entupirmos tudo aquilo lá. Vou falar para o segundo negócio. Com uma correria. Graças a Deus, que o meu gerro é um cara muito inteligente. Cabeção desse tamanho. A cabeça dele sai de boia. Estão falando para vocês, gente. Cabeça de show, pode colocar 10 pessoas assim, que ele navega. Sem brincadeira. Se um dia, por caramba, der um problema mais grave lá, os bombeiros vão atrás do meu gerro. Com ele deitado de barriga para cima, que parece uma lanche. A cabeça dele sai para colocar um cara de coisa com o cabeção dentro da mãe. Jesus, as orelhas do homem. Um dia eu vou mostrar a foto desse infeliz para vocês verem. Graças a Deus. É mesmo, divino. É isso mesmo. Estava perdendo o neném. Mas, graças a Deus. Esse menino, quando nascer, já vai nascer. Inclusive, os médicos falaram para ela. Que tudo ocorrendo certinho. Ele vai nascer com 12 dentes na boca. Já mordendo tudo. Que é para tomar cuidado. Eles já vão colocar nela por dentro. Uma parede de alumínio. Para não deixar ele morder. Estou falando. Dessepenso que estou brincando, né? Papo sério. Não estou inventando, não. Essa minha filha aqui. Isso é gente da essa terrestre. Na brasileira. Isso não é gente, não. Eu nem sei. Quando o trem foi nascer. Pegaram a mãe dela. Puxaram a perna da mãe. Dá para um lado, a perna para o outro. E o médico pegou e falou assim. Chamou a junta médica. A mãe dela chama a Cida. A parecida perpétua de Borba. Não estou inventando, não. Chamou a junta médica. Uns 500 médicos no hotel. Lá no hospital. Chamaram eu lá. Eu sentado. Isso aí há muitos anos. Hoje a minha filha da Cida está com 30 e poucos anos. Quase 40 anos. A Pitty já não estiver com os 40 anos. Eles simplesmente me chamaram lá. Perguntaram para mim. Se eu tive algum problema. Se a mãe dela tinha cruzado com essa terrestre. Se a mãe dela tinha cruzado com algum bicho do mato. Alguma coisa. Se nós morávamos na roça. Tinha alguma coisa diferente por lá. Aí, de repente, nasceu essa menina. Um rabão desse. Tinha um rabo de macaco. Cortaram aquele rabão. Jogaram para lá. E costuraram. Hoje, um dia, sim. Vocês para virar na praia. Pede para ver se eu estou mentindo. Sei que vocês vão falar que é mentira minha. Eu odeio mentira, rapaz. Odeio. Nossa senhora. Se é uma coisa que eu não gosto, é mentira. Eu não gosto. Tem gente que fica inventando fofoca. Mentindo. Falando coisa. Eu só falo a verdade dos meus filhos. Tá? Essa minha filha da Cida tinha um rabo enrolado. Ela, tô falando sério, enrolava assim no berço, assim, ó. Aquele rabão parecendo. Aquele rabão. Sabe aqueles macacinhos que penduram para baixo, assim, mas assim? Aquele rabão compridão, minha filha. Tô falando sério. É a Pitty. É ela mesmo. Vocês estão mentindo? Ela tem até hoje a cicatriz. Ela não foi operada na época. Porque ninguém entendeu nada. Eles perguntaram. Você vê se na minha família tinha algum parente com algum problema. Que tinha cruzado com algum animal, alguma coisa. Não lembro. Não sei. E saiu minha filha disso. E eles cortaram, operou. Graças a Deus, tá bem. Cada vez que ela vai arrumar um filho, ela tem esse problema. Graças a Deus, tá tudo certo. Tá? E tem uma outra lá em Sarandique. Essa aí. Tava com seis filhos na barriga. Só escapou um. Seis. Todos os filhos com dente na boca. Todos. Todos. Nasceu com dente. Três dentes, assim. Três dentão, assim. A outra é a Patrícia. Uns dentão desse tamanho. Depois vocês perguntam que eu respondo vocês, gente. Presta atenção. Compartilha essa live que é importante. Presta atenção. Depois eu vou dar um recado pro pessoal lá de Aracaju. Tá bom? Então, presta atenção aí, gente. Ó. Vocês. Vocês precisam ver uma mãe quando tá com o filho, com dente na... Quando já tem dente na boca. É a pior coisa que tem. O menino já nasce mordendo a mãe. A mãe não pode dar peito pra uma criança dessa. A mãe... A mãe dessa pite, se eu tiver uma ideia. A mãe dela. A... A... A minha filha, a Patrícia. Quando nasceu esses meninos dela, lá em Maringá. Se eu tiver uma ideia. Três dentes, cada fitinha. Não escapou. Só ficou um. Tá entendendo? Arrancaram o bico do peito dela fora. Arrancaram. Arrancaram. A minha filha, ela tem um peito aleijado. Tem. Néfi costurou e tampou que ele não tá reto. O cara é disso aí. Filho. Essa pite aí... Quando ela nasceu... Quando ela nasceu, não. Quando ela ganhou o menino. Você tem uma ideia? Quando ela nasceu. Quando a pite nasceu. A mãe dela tava com o bico do peito parecendo esse aqui. Ela comeu tudo, a pite. Mordia assim, mentiu o dente. Minha filha. Hoje eu não gosto de falar, porque vocês acham que ele tá mentindo. Tá? Boa noite, Carlinhos. Eu gostaria de saber se o Flamengo vai ganhar do Amazônia. Se ele não ganhar do Amazônia, vai ganhar de quem? Ah, peraí, peraí. Ver se eu entendi direito. Acho que eu li errado. Peraí, gente. Só responder ao Paulo, meu querido. Boa noite, Carlinhos. Eu gostaria de saber se o Flamengo vai ganhar do Amazonas e do Milionários. Dia 28. Sou seu fã. Muito obrigado. Pode ter certeza que o Flamengo ganha os dois. A Isabel, Isa Perpétua de Souza, tá aqui também. A Isa tá aqui. Obrigado, Isa. Se alguém de vocês tiver alguma pergunta pra fazer, quero mandar um abraço pra vocês aí. Eu vou deixar pelo vídeo. Eu fiz um vídeo, vocês vão ver um vídeo aí, que eu fiz aí, falando de algumas cidades, infelizmente, alguns estados. A Liane, Mira, boa noite, Carlinhos. Quando sai minha aposentadoria? Sou do Rio Grande do Sul. 99% entre o mês 8 desse ano, do mês 8 desse ano até o mês 5 do ano que vem. 100% de certeza. Não vai tardar mês 5. Aqui, ó. A Mari Faria, eu sou do Mato Grosso. Ó, que maravilha. Que Deus abençoe. Você sabia que o Instituto SOS Carlinhos entrega pães aí? O Alex Oliveira tá aqui também. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Carlinhos. Hoje, vocês estão compartilhando essa live? Compartilha essa live aí, vai. Compartilha duas vezes aí, tá me ajudando muito, vai. Graciele Miranda, minha querida, ela é do Rio Grande do Sul, vai conseguir recuperar a partir do... Peraí, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Recuperar a partir de qual mês, Carlinhos? Ah, é difícil. Nos lugares onde a água não chegou tão alto, eu posso garantir pra você que, mesmo assim, ainda vai passar por dificuldade. Mesmo que as pessoas estejam voltando agora. Alguma cidade do Rio Grande do Sul, elas vão deixar de existir. Eles vão ter que levá-las pra outros lugares. Aonde o lugar é mais alto, entendeu? Os lugares mais altos. Mas, enfim, é difícil ter que ficar falando pra vocês, porque a gente sente na alma também de ficar falando, sabe? Mas posso garantir pra vocês que a recuperação vai ser difícil, nada é impossível quando as pessoas têm um governo que tem vontade de fazer. Se o governo brasileiro realmente tiver vontade, como ele promete, vai mudar sim, todo mundo vai ter suas casas logo, logo, e num lugar com mais segurança. O Juaracy Sequest, boa noite, Carlinhos, só seu seu fã, você é demais, muito obrigado, te amo, viu? Augusto Pinheiro, boa noite, Carlinhos, sobre, 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 cadê que ele passou? Faziele, Juracy, Augusto, o que ele perguntou aqui? Passou errado, eu não ia nem ver, só porque eu ia responder o rapaz. Eu não tenho notícia boa pra vocês em Guaratuba, não, viu, gente? O pessoal tá me perguntando aqui de Guaratuba aí, ó, eu não tenho notícia boa pra vocês aí, não, lamentavelmente, viu? Principalmente quem mora bela de praia, eu não aconselho vocês nesses próximos dias, desde hoje, pra frente, tomaram mais cuidado nas praias aí, viu? Pode tomar cuidado que o bicho vai pegar, e grande, e grande, não é pequeno não, viu? A Francisca Oliveira, Pinto, dá certo, não, cara, nem tem Pinto, não, meu Deus do céu, é Francisca Oliveira só, ainda dá certo, oi, o Moisés, esse cara que vai dar, vai quebrar a cabeça e vai te procurar. Que é o que o homem sem vergonha faz hoje, é isso. Exilei de Neto Silveira, boa noite, sou do Rio Grande do Sul, eu amo vocês de montão, viu? Ó, tô preparando uma carga pra ir gigante, pra mandar pra ir pro Rio Grande do Sul, viu? Tem um amigo aí que não fez os pedidos, e nós vamos fazer pra ele. Já arrecadamos muitos calçados, colchões, e muito mais que eu que vocês imaginam, viu? Cobertores, eu vou saquear o meu instituto, eu não tenho dinheiro, não tenho, nem onde morar direito, Carlinhos Virente é, meu Deus do céu, tá? Só que vocês têm uma ideia. Vou saquear o meu instituto, e vamos comprar tudo em cobertores, e coisa pra mandar pro pessoal aí do Rio Grande do Sul. Terezinha Alves, boa noite, Carlinhos, sou o De Foz do Iguaçu. Ô, Terezinha, tudo bem contigo, menina? Eu amo vocês. Terezinha, atenção vocês que moram no Paraguai, atenção, olha pra vocês ver como é que as coisas, ó. Eu estou falando aqui agora. Amanhã tem gente falando aí, viu? Presta atenção. Atenção, meu escritório. Atenção, Paraguai. O Paraguai, ó, Uruguai, Paraguai, vai passar. Eu vejo uma tragédia tão gigante, vindo em sentido. Uruguai, Paraguai, e principalmente as divisas do Brasil com o Paraguai e Uruguai, tá? Uma tragédia tão gigante, vou vendo, vindo do Uruguai e Paraguai. O Paraguai atingirá o pessoal ali do próprio Paraguai, o Foz do Iguaçu, Guaíra, tá? E mais ou menos, mas é coisa tempestade. Nós estamos falando coisa de... Eu não sei se dá pra dizer que é uma ventania, mas é uma coisa pesada envolvendo tempestade, tá bom? É o que eu posso falar pra vocês. Lamentavelmente. E sem contar o estrago que vai ter no Paraguai, viu? Inclusive, vejo muitas lojas, prédios lá do Paraguai, que é as lojas que eles fazem improvisada lá, indo embora, com o vento levando embora. Olha aqui, a Flávia Bertola, como é que um careca feio, gordo, piohento, que nem eu, cabelo caindo no zóio. Vou tirar do zóio aqui. Como é que uma pessoa dessas não se sente todo enganfinado, mesmo vestindo uma camisa cor sim, cornão, tá? Cor sim, cornão. Ô Maria, Maria Nery, o convênio, o doutor, o doutor já entrou em contato com nós, nos próximos dias nós estamos entrando em contato com o pessoal aqui na internet, vocês vão ver só. Marinette, minha querida, eu amo vocês. Obrigado pelo carinho aí, ô Flávia, Flávia do que? É Flávia Maria de Jesus Pinto. É Flávia... Como é que é o nome? Tem escrito no nome da mulher, meu doutor Tião. São de Jesus tem poder. Ó, Jaguarião foi afetado. Principalmente... Jaguarião foi afetado. Principalmente da alimentação. É muito triste, Carlinhos. Até os caminhoneiros não passam. Eu sei. Eu, se eu tivesse condições, juro por Deus. Se esse governo brasileiro me desse um poder... Não é poder de dinheiro. Mas um poder aonde... Vamos supor... Vou dizer o quê? Tem um nome, meu Deus do céu. Tem um nome que se dá às pessoas que cuidam da pobreza. Eu esqueci o nome. Eu teria muito mais facilidade de conseguir as coisas para levar comida na mente de quem precisa. Vamos supor, um procurador da pobreza. Não sei, mais ou menos isso. Um procurador da pobreza. Aonde tivesse uma tempestade, alguma coisa, Carlinhos Vidente, tinha que estar lá. Pedindo ajuda para os empresários, mas com aquele título. Com aquele título será mais fácil para você pedir. Hoje no Brasil, infelizmente, é uma putaria desgraçada. Vocês acham que essas mercadorias todas que estão sendo mandadas para lá, estão indo para lá? Londrina. Todas as cidades do Brasil estão fazendo isso. Tem prefeituras fazendo isso. Bombeiros fazendo isso. Vocês acham que essas mercadorias estão chegando para esse lugar? Eu posso garantir para você que a Maurício Sinal fica no meio do caminho. Às vezes nem sai do lugar. Às vezes nem sai do lugar. Isso eu posso garantir para vocês. Isso aí, o Paraná está mandando muita comida. São Paulo está mandando muita comida. O Brasil inteiro está mandando coisa para o Rio Grande do Sul. Eu duvido que essas mercadorias cheguem no local, 100% dos locais. Não chegam. No meio do caminho, eles entram em algum galpão. Alguma coisa acontece. Não estou dizendo a cidade que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo no geral. Que mandam para lá e às vezes nem chega. Com certeza eu vou falar para vocês. Será um meio político. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão entendendo. Então, lamentavelmente, fica muito triste com isso. Então, tinha que existir. Eu queria. Se o governo brasileiro, Carlinhos Vidente, todo mundo sabe, são 35 anos levando comida no Brasil inteiro. Trabalhando que nem uma mula velha. Para levar comida. Pães para o Brasil inteiro. Rio de Janeiro. No Brasil inteiro. Tá? Carlinhos Vidente recebe um título de procurador da pobreza. Sei lá como é que fala. Tem um nome, outros nomes que eles dão. Eu teria nome para chegar em uma empresa e falar. Eu gostaria que você me ajudasse com isso. Não precisa me dar dinheiro. Eu preciso de comida. Eu preciso de cobertores. Numa pernambucana, numa loja Casa Bahia. Enfim. Essa loja todo dia ajudava a gente, sabe? Entendeu? E do que mandar dinheiro para dar para prefeituras? É a pior burrice. A pior burrice é você que tirou da sua casa. A camisa que você está dando. Não precisa de negar na sua prefeitura. Não chega. Acorda o que eu estou falando para vocês. Foi mandar, já manda direto. É melhor mandar direto no destino. Não vai chegar. Não adianta vocês mandarem. Não adianta vocês mandarem. Eu estou falando para vocês. Tem gente passando nas lojas de caminhão, fretado, pedindo ajuda, com caderninho na mão. Oxe. Ó, nós estamos recolhendo comida para levar lá para tal lugar. Não vai porra nenhuma. Não vai porra nenhuma. Eu sou dono de uma onda, para vocês terem uma ideia. Você aí não vê eu colocando caixa em loja nenhuma pedindo nada para ninguém. Não vou dizer que um dia eu não vou fazer isso. Não vou dizer que vai chegando uma hora que a gente vai cansar. Eu vou ter que colocar nas lojas. Olha, eu sou dono do instituto e tal. Eu quero que você me ajude. Não precisa me dar dinheiro. Aqui coloca um arroz, coloca alguém, dá para alguém. Tem gente que nem instituto tem. Está passando em caminhão, caminhão de loja em loja pedindo ajuda. Eu não vou citar nome. Hoje mesmo eu vi isso acontecendo. Pessoal com caderninho na mão. Caminhão gigante. de transportadora pedindo ajuda. Olha, nós vamos entregar lá no tal lugar. E as pessoas inocentemente pensando que vai mandar vai. Não vai porra nenhuma. Não vai. Vocês podem esquecer o que eu estou falando para vocês. Eu quero ajudar. Eu vou ajudar. Mas aqui vai sair os caminhões que nem que eu tenho que pagar pelo instituto. Para entregar lá como eu fiz os outros. Nós vamos pagar. Com a ajuda de um lojista, ajuda de outro. Vai chegar lá. E tem as pessoas certas esperando para entregar. Se vocês olharem no meu Facebook aqui, vocês vão ver um homem dentro da água pedindo ajuda. Nós vamos mandar cobertores. Nós vamos mandar muitos calçados. Tem muita coisa ganhada para levar. Roupas. Colchões. Nós vamos mandar. O meu instituto vai ser esvaziado nos próximos dias. Para nós concher um caminhão e mandar para lá. Eu vou ficar. Eu vou deixar lá uns 3, 4 mil. Para poder mandar os pães para alguns lugares. E pedir desculpa a outras cidades. Espera um pouquinho. Porque agora é o Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer isso. Está entendendo? Então. Enquanto tem gente sem vergonha fazendo isso por aí. Agora. A gente fica mais triste com as pessoas que doam. Sabe? Doam de boa fé. E entregam na mão de pessoas erradas. Entregam na mão de uma ONG. Verdadeira. Que você vê que é uma ONG verdadeira que vai levar. Que está doando de verdade. Entendeu? É assim que funciona. Agora. Seria muito bom também que a polícia também. Que o governo do Paraná e do Brasil. Colocasse o policial de antena. Na hora que a pessoa estiver passando na cidade. Por favor. Você está pegando ajuda como? Ah. É para a ONG e tal. Então tá bom. Cadê o nome da ONG? É assim que funciona. O Alex Oliveira. Boa noite Carlinhos. Gostaria de saber se o pior já passou aqui em Porto Alegre. Sobre as enchentes. Olha Alex. Deixa eu falar para você entender as minhas previsões. Lá atrás. Quando eu comentei que infelizmente vocês iam passar por esse perigo. Quantas pessoas me xingaram. Ih. Você não sabe nada. Aí no mês de setembro aconteceu. Mandei comida. Mandei um monte de coisa para aí. Agora ainda avisei o pessoal como estava voltando lá atrás. No ano passado eu falei. Gente. Quem teve essa situação não volta. Que vai. Principalmente Roca Salles. Vai acontecer a mesma coisa. Pode fugir daí que vocês vão ter pior. Melhor a vida de vocês. Voltaram. Perderam tudo de novo. E agora volta a falar com vocês. Infelizmente. Não vai parar por aí. Está parando agora por causa do frio. Quando começar o calor. Pode ter certeza que o bicho volta a pegar. Lamentavelmente. Não tem que falar isso para vocês. Infelizmente tem cidade aí que vai ter que ser mudada. De outro lugar. Para outro lugar. Eu amo vocês. De verdade. Viu. E pode ter certeza. Trabalharei com o maior carinho para servir vocês aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. As pessoas que mais precisam. A Flávia Bertório me chamando. Meu amor. Meu querido. Meu anjo. Meu tesouro. Tesourinho. Meu lindão. Gostosão. Ô meu Deus do céu. Onde é mesmo tudo isso? Ô meu Deus do céu. Ô Deni. Deni Coelho. Que ele voltou para ficar. Falou assim. A Deni voltou. A ficar. Ela disse. Péssima. Eu não entendi nada com nada. Do que ela escreveu. Ai. Eu e minha família estamos ajudando. Amém Flávia. Tem que ser assim mesmo. A Flávia Bertório. A palavra de São Paulo. Gente. Eu quero lembrar vocês. Que amanhã eu vou estar atendendo. A minha consulta. É apenas uma cesta básica. Se você ligar hoje. As primeiras 50 pessoas que ligaram hoje. Vai fazer uma doação de cesta no valor de 100 reais. Você vai comprar uma cesta no valor de 100 reais. Você pode comprar e mandar entregar nesse endereço. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. Rua Caigangues. Número 192. Jardim Tupi Cambé Paraná. É minha onda. Ou você pode entrar em contato com esses telefones que eu vou passar aí agora. Você vai fazer uma doação de 100 reais. Ou de uma cesta básica. Você vai poder fazer uma consulta comigo. Eu te darei a consulta com o maior prazer. O telefone de contato. É 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. Ou 44 99151 1837. 44 99151 1837. E você vai poder fazer uma consulta comigo de qualquer lugar do Brasil. Eu só falo por videochamada. Eu te vendo, você me vê. Se você gostou, só vou pedir para você deixar um like. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais.